Aqui os fundos do caso Gigabyte, Gigabyte restaurante Ih, não deu tempo deles se tirarem de lá? Não, eu fui lá, acho que dá pra cair lá, não, né? Ah, ah Vou começar a ver minhas coisas Ah, sim, mãe, agora tá indo mesmo Né? Mas acho que as garrafas devem deixar aí, que é pesado Vou ver, eu estou no meu quarto Ah, tá Eu acho que daqui, agora dá pra não fazer